. Bravo 6 se movendo pelo Jardim dos Fundos. Bravo 6 aqui é Alpha 2 me preparando para entrar no meio oeste. Entendido. Eu vou pegar a chaleira. Silencio! Silencio! Acabem com eles! Nossa! Chegou! Alpha 3, entrando pela porta da frente. Gravo 6, indo pro primeiro andar. O que está fazendo? Tá na boca, salta o seu fill! Gravo! Me leva! Desconde no banheiro! Salta a escofeta! Prazer em mim! É um que me pôr! Alvo atrás da porta. Alvo derrubado. Dois abatidos. Copiado. Cheque se o andar está seguro. Primeiro andar protegido. Comigo. Bravo seis indo para o segundo andar. Dois abatidos. Fácil. 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 Tchau.